O Merlong entra na campanha de Fábio Novo. Ele já negou, né? Ele já negou? Ele negou, ele negou, mas eu vou explicar tudo direitinho. Então vamos lá. A gente tem as imagens aí dessa reunião que aconteceu ontem, organizada pelo Diretório Municipal do PT, lá no Promorá. Foi uma grande reunião. E essa reunião, ela aconteceu no mesmo dia em que aconteceu o apoio do doutor Vinicius, ou seja, o PT deslanchando a sua campanha, a pré-campanha, a campanha ainda, a campanha Prefeitura de Teresina. E o Merlong estava lá, assim como o doutor Vinicius também. Segundo o Merlong, então assim, parece apoio, tem jeito de apoio, mas não é apoio, segundo o Merlong. Ele disse que ele foi lá convidado pelo Diretório Municipal, porém, vamos analisar aqui juntos. O deputado Franzé Silva também foi convidado, e ele não foi, porque ele continua pré-candidato. Eu interpreto dessa forma. Então ali estava, toda essa reunião foi feita, no meu ponto de vista, em torno do Fábio Novo, que até aqui tem revelado ser o candidato. Bom, pré-candidato, porque na verdade o Franzé ainda é. Ele mandou uma mensagem aqui para mim, dizendo que não, que foi exatamente porque foi convidado, que da outra vez ele não foi, porque ele não estava aqui, porque já teve uma outra reunião dessa. E vão acontecer outras reuniões também. E ao mesmo tempo em que isso estava acontecendo, o Franzé estava na Santa Maria da Codipe. Então, assim, se foi uma reunião organizada pelo Diretório Municipal e ele é pré-candidato, ele também não deveria ir nessa reunião, já que ela reúne o partido em torno da ideia de apresentar as propostas e ouvir a população. Assim, isso parece muito reunião de pré-candidato. Tem todo jeito, tem toda a pinta de ser. E o partido chama de plenárias. As plenárias do partido. Plenárias. Que não acontecem fora desse ano pré-eleitoral, não tinham acontecido não dessa forma, com essa quantidade de gente e com essa mobilização, até a desistência do Vinícius. Deixa eu passar para outras... Amadeu, só sobre a ausência do Franzé, que a Cíntia tocou no assunto. Ontem, Cíntia, eu percebi, tive essa mesma visão que você teve, eu liguei para o presidente Franzé Silva, quando eu estava atualizando o blog à noite, a minha coluna no portal meio-norte.com. E aí eu disse, olha, mais uma plenária que o senhor não vai, pré-candidato. Está acontecendo agora, eu recebi fotos do Merlong, inclusive, um abraçado a Fábio Novo. Aí o Franzé me disse o seguinte, Ari, eu fui convidado, reconheço a importância dessas plenárias. Só que hoje eu tinha. A adesão do Partido da Mulher Brasileira e os festejos da Grande Santa Maria da Codipe, que eu liberei lá, 30 mil reais para a instalação das barracas. Então, eu avaliei que era mais interessante para a minha pré-campanha, eu receber esse apoio de um partido e ir lá aos festejos. Mas ele disse que vai participar das plenárias. E ele está informando aqui que é exatamente o que você acaba de dizer ali sobre as agendas. E dizendo que estava no mesmíssimo horário marcado, agendado de prévia com o PMB, Partido da Mulher Brasileira, que é a sua manchete, né, Ari? Exatamente. Eu não sei se é sua, do farol, do farolista. Acho que é do farol. É do farol. Vamos lá. Olha o que traz aí o farol sobre essa adesão do Partido da Mulher Brasileira. Exato. Nesse dia em que o doutor Vinícius aderiu ao Fábio Novo Amadeu, vocês mostraram ontem aqui, à noite também, você debateu com o Ananias aqui na rádio, no Ciência Política, o Franzé mostrou ali uma contra-ofensiva. De que forma? Participou deste evento do Partido da Mulher Brasileira, onde recebeu o apoio dos pré-candidatos do partido. A gente tem um registro, você pode colocar, pronto, a Nájila já colocou. Aí a gente tem o Tiago Vasconcelos, suplente de deputado estadual e vários pré-candidatos. Eu vejo ali o Fofão, por exemplo, que foi candidato, vai ser de novo. Ele recebeu o apoio do ex-vereador Major Paulo Roberto, que o Silas Freire trouxe aqui em primeira mão, que vai disputar novamente a Câmara. Ele não disputou em 2020 para apoiar o vereador Leonardo Eulálio, mas eles romperam em seguida. E ele recebeu também o apoio do suplente de vereador do PSDB, Ítalo Barros. Eu conversei com o Ítalo e ele disse que considera o Franzé um grande nome e que sim, que ele está apoiando a pré-candidatura dele a prefeito. Lembrando que o Ítalo, ele ainda é do PSDB, né? Então é um tucano dizendo abertamente que ele considera o Franzé como esse nome. E o último registro é do Major, acho que a Nájila vai colocar agora, que é ex-vereador e vai ser novamente, não escolheu ainda o partido. Pronto, está aí o registro. Foi uma contra-ofensiva visível, né? Do Franzé. Ananias traz agora a movimentação de Rafael, que é a manchete dele, em torno dessas disputas internas no Partido dos Trabalhadores. Pois não, Ananias. Exatamente, Amadeu. Tem um fio aí com alguns fatos que aconteceram nessas últimas 24 horas, da noite de anteontem até a noite de ontem, onde Rafael disparou comandos e a gente vai ver as reações. Primeiro tem a imagem, que é a imagem do acerto, do acordo entre Rafael, doutor Vinícius e Fábio Novo. A imagem, a informação, trazida em primeira mão pelo Ari Carvalho, na sua coluna no portal Meio Norte e ainda na noite, é de anteontem, está aí. Doutor Vinícius reafirma que a sua saída se deve às pesquisas. Eu até lembro que a Cintia disse, o PT vai ignorar quem está em primeiro nas pesquisas. É, o questionamento sempre foi esse. O PT pode até ignorar, mas o governador não. E essa posição do governador tem essa questão das pesquisas. Mas tem mais do que isso e a gente vai entender. Está aí os três com o legalzinho. Depois, já no outro dia, isso foi à noite, já no dia de ontem, o governador recebeu aí no Palácio de Karnak o presidente da Câmara, Enzo Samuel, do PDT, que também é pré-candidato a prefeito, dentro dessa base do governo. E ao receber o Enzo Samuel, claro, ele foi dar a informação, foi dar a notícia, foi dizer, olha, o doutor Vinícius desistiu, vai apoiar Fábio Novo. E aí, a reação do Enzo Samuel, você vê pela imagem, que é uma reação de permanece dentro desse grupo político, sem divergência, vai continuar trabalhando, e vê o que acontece na frente. Mas não reagiu negativamente a esse informe do governador Rafael Fonteles. Depois, tem, no decorrer do dia, o encontro também no Palácio de Karnak, quando o governador lançou aquele Pacto para a Juventude, programa excelente, inclusive, que vai abrir muitos empregos para os jovens. E lá teve o encontro com o Franzé. E tem a imagem. Esse foi o encontro do Franzé. Essa é uma publicação que saiu no perfil do Franzé, no Instagram, ou seja, não foi publicado pelo governador, foi publicado pelo presidente da Assembleia no seu perfil. O governador, que é muito Instagramado, ele aí sempre posta tudo, mas não postou registro como presidente da Assembleia, e aí você vê aí na foto, tem um distanciamento. Olha o ananinha! Não tem o joinha, né? Não tem o joinha. Eu conversei com várias pessoas sobre essa situação, e de fato tem um hashtag chateado do governador, com relação a Franzé Silva, pela forma como o processo foi conduzido pelo presidente da Assembleia. O governador também recebeu, nesse mesmo dia, tudo desse fio, o suplente de vereador Décio Solano, do PT.